Que carro cara, eu só tenho uma rampa velho, eu tô quase na parte de cima já Do nosso ato foi vitorioso É, tem muito jeito aqui também Ah tá, tá aí Tem muito jeito aqui não, tá vendo? Do lado que tem um povão ali Nós fazemos parte De uma luta nacional De uma luta mundial Não vou ter um paraliso Por isso É importante Que o mundo da vida Que seja Mais 10 horas Um de maneira De frente Mais calaria Do leitor Da rodoviária Vamos seguir o movimento Não é uma luta, não é uma luta 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 Quando a gente colocar Um bilhão Dois bilhões Três bilhões Três bilhões Vinte bilhões Abrir A palavra é eles Que não dá certo O que eles fazem Com o nosso direito Com a nossa saúde Com a nossa educação Amanhã vai ser maior 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 Oh, 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 oh!